Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo Guto News pra vocês E hoje galera o assunto é falar sobre mais um possível novo jogo remake Cara, mais um remake? Pode acreditar nisso Ainda se trata de um humor, entendeu? Ainda se trata de um rumor, que é de qual jogo? Batman Arkham City Se trata de um rumor que ele pode estar sendo lançado na versão remasterizada para o PS4 e Xbox One e o PC Certo? Ainda é um rumor E é o seguinte cara, essa semana até achei estranho pra caralho Vou falar assim, de sábado pra cá Teve saindo um monte de informação sobre remasterizações de jogos Ele estava tendo rumor de sair o novo Gears of War pro Xbox One remasterizado Dave My Cry 4 remasterizado para a nova geração Cara, pra que isso velho? Eu acho o seguinte, jogo remasterizado que vale a pena da gente comprar novamente É jogo exclusivo, porque é exclusivo, é exclusivo né velho? E tipo, exclusivo você já sabe que era foda pra caramba Aí você pensa, vai sair pra nova geração agora Com gráficos melhorado, com a experiência que pode ser mais avançada Aí sim eu vou querer comprar de novo por esse motivo No meu caso eu penso assim também né Agora saem jogos remasterizados de multiplataforma A Capcom é a campeã em fazer isso A Capcom, meu Deus do céu A Capcom fez o último Dave My Cry 5 remasterizado Agora está querendo, está tendo um rumor de sair o Dave My Cry 4 remasterizado Pro Xbox One e o PlayStation 4 Pô Capcom, o que que é isso? O Dave My Cry 4, pra quem não sabe Ele saiu também remasterizado pra geração antiga Pro Xbox 360 e pro PS3 Inclusive eu tenho ele remasterizado Pra geração antiga Agora saiu remasterizado de novo Para a nova geração cara O jogo era do PS2, assim Eu acho palhaçado Já saiu o Dave My Cry 5, agora rumores Já saiu o Dave My Cry 4 Pra nova geração Se sair isso daí eu nem vou pegar Eu vou nem olhar pra frente a respeito disso E deixa rolar E o novo jogo né, que vai ser apresentado É o Batman Arkham City Que tá rolando os rumores Deixa eu ler aqui a notícia Se já estão cansados de jogos remasterizados Respirem fundo porque pode ter mais um Ainda é rumor de acordo com a IGN Italiano Um site cita fontes Que no final vamos ter que assistir ao lançamento De uma coleção de remasterizados dos dois jogos Primeiro do Batman Arkham Ou seja Batman Arkham City e Batman Arkham Asylum No caso galera Ou seja Ou pode ser Um jogo remasterizado Para a nova geração do Batman Arkham City e Arkham Asylum Que saiu antes do Arkham City Um antes do Arkham City Ou saia os dois juntos Em um disco só Por exemplo A versão de colecionador Coisa assim do tipo Remasterizado os dois juntos Ou senão vai sair só o Arkham City Entendeu? O Batman Arkham Origins Parece ter sido deixado fora Bom o Arkham Arkham City não É tá certo Nossa eu tô confundindo tudo aqui Porque Arkham não sei o que Arkham não sei o que Arkham não sei o que É foda Bom pra vocês entenderem melhor o seguinte Primeiro vem o Batman Arkham Asylum Depois vem o Arkham City Depois o Arkham Origins Beleza? O Arkham Origins tá fora disso Porque o Arkham Origins foi desenvolvido por outra desenvolvedora Então a que tá pensando nisso É a desenvolvedora que fez o Arkham Asylum E o Arkham City Em fazer esse jogo remasterizado Ou pode ser só o Arkham City remasterizado Ou vai ser os dois juntos O Arkham Asylum e o Arkham City junto Num disco só por exemplo Numa mídia Remasterizado os dois juntos Entendeu? Bom Esse jogo é um rumor bem forte Que pode sair Esse novo remake Que é do Batman Eu acho o seguinte cara É que nem eu falei no início do vídeo Eu acho que a gente pode considerar Jogos remasterizados Tanto pra gente comprar de novo também Jogos que seja exclusivo Que é exclusivo Que a gente conhece É bem mais famoso Não é que nem famosinho e tal não O jogo É porque o jogo era melhor O exclusivo é exclusivo Agora jogos multiplataforma Até remake Eu não curto muito pegar de novo não Tanto que eu já zerei o O Batman Arkham City Eu curti pra caramba E o Arkham Odyssey Eu também já zerei Curti pra caramba Eu não tenho necessidade de pegar de novo Porque É um jogo multiplataforma Eu já zerei E eu acho que não precisa Agora se fosse exclusivo Aí sim No caso do God of War 3 remasterizado Eu acho que sim Aí sim compensa Que é exclusivo Então galera O mais era isso que eu queria comentar com vocês Se trata ainda de um rumor Desse Batman Arkham City Que venha A versão dele remasterizada Certo E fora os outros jogos Remasterizados Que tá tendo rumores também Gears of War Pro Xbox One remasterizado Mano Na moral Esses jogos aí Pra mim não vai fazer diferença nenhuma Lançar remasterizado Eu não vou pegar Certo Eu pego quando é exclusivo O Gears of War é exclusivo Pro Xbox One Exclusive pro Xbox Não é necessário O Xbox One É jogo exclusivo do Xbox Mas Gears of War é um jogo Exclusivo Que eu acho Meio bem a meia boca Eu já zerei O Gears of War Eu zerei o 3 E o Judgment É o julgamento É Não curti muito Assim não Zerei por zerar Mas Eu pego o jogo Que é remasterizado Que seja remasterizado Que eu gostei pra caramba Entendeu Então é isso galera Eu queria comentar com vocês Comenta aqui embaixo O que vocês acham A respeito dessas remasterizações Se isso é besteira Aqui a época Eu é campeão em fazer isso Comenta aqui embaixo O que vocês acham Eu quero saber Então galera Se curtir o vídeo Não esquece de clicar no gostei Aqui ó Clique no gostei Pra ajudar Favorite o vídeo Me siga nas redes sociais Os links são todos Aqui na descrição do vídeo São 3 vídeos por dia Então fiquem ligados Fui Falou E até mais Fui Fui Tchau